E finalmente saiu o gabarito preliminar, mas é oficial aí do primeiro exame de suficiência do ano de 2018 para bacharel em contabilidade. Essa prova que foi feita aí pela nova banca, a Consulplan. Bom, a antiga banca demorava bastante para ser o resultado, essa aqui já divulgou. Então eu vou começar a passar para vocês aí no vídeo, né? E vocês olhem aí, dá uma pausa no vídeo e aí vocês pegam e conferem aí, né? Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom, o primeiro gabarito que eu vou passar para vocês aí é o tipo 1, branca. Então esse que está passando no seu vídeo aí é o tipo 1, branca. Confere aí, depois vamos para a próxima. Bom, pessoal, agora o que está passando aí no seu vídeo é o tipo 2, verde, né? Se você fez a prova com o tipo 2, verde, o gabarito é esse que aparece no seu vídeo. Pessoal, agora o que eu estou passando para vocês aí é a prova do tipo 3, amarela. Então dá uma olhada aí, confere aí, pausa o vídeo. E agora, finalmente, estou passando o tipo 4, azul. Se você fez a prova do tipo 4, azul, o gabarito é esse que passa aí no seu vídeo. Vale dizer, pessoal, que esse gabarito aqui é preliminar, ainda cabe recurso, né? Então vocês têm que entrar com recurso caso discordem aí de alguma questão que você esteja errada. Tem que estar acertando aí pelo menos metade da prova, né? Para poder ser aprovado e conseguir o seu registro aí no Conselho Regional de Contabilidade. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Meus parabéns aos já aprovados aí. E se você ainda não está aprovado, cabe recurso. Vamos lutar aí pelas questões. E caso você não tenha nem como utilizar dos recursos para ser aprovado, porque você errou muita questão, não desanime. Afinal, o exame de suficiência sempre vai ter outras oportunidades aí, né? Inscreva-se aqui no canal para poder estudar e Deus abençoe a sua vida. Vamos desanimar não. E para você que passou, parabéns. Até a próxima. Ah sim, pessoal, eu esqueci de falar. Se vocês quiserem acessar o link aí, eu vou deixar o link para vocês acessar o gabarito aí no seu computador. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho